Fala galera, Slutbombra aqui, e hoje estou trazendo um vídeo especial comentando sobre as novas mudanças que recentemente saiu que foram, de certa forma, bastante, como é que eu posso dizer assim, bombásticas, né? Esse vídeo é mais uma atualização do que eu tinha feito na semana passada, porque em menos de uma semana aquele meu vídeo ficou totalmente obsoleto. Eu li todos os comentários de vocês, eu li as pessoas que discordaram de mim, pra mim isso é fantástico, porque é através de opiniões diversas que a gente aprende, então eu vou atualizar algumas coisas daquele vídeo, novos sets, e comentar sobre os mons novos que podem, que estão saindo, e atualizar vocês competitivamente, que realmente eu não vi ninguém comentar sobre isso. Pois bem, aqui os novos pokémons lendários, tá? Com o Urshifo, pois bem, vamos lá, o Urshifo, ele tem duas tipagens, um Fighting Dark e um Fighting Water, que evolui do mesmo, do Kung Fu. Cara, esse pokémon aqui é lendário, né mano? Cara, Fighting Dark e Fighting Water em Uber, assim, é da hora, mano. Eu só não comento muito, porque como ele é lendário, provavelmente o status dele é muito alto, é normal, é algo de, mas, realmente eu prefiro me abster dos lendários, com exceção dos Regilec e Regidragorn. Então, bora começar com eles, tá? É, vamos lá, Regilec. Normalmente, Regilec são os Regis, né, são conhecidos por ficarem em cheiros baixos, mas eu não acredito que seja o caso desses aqui. Pois bem, vamos lá. É, Regilec, habilidade Transistor. Pois bem, Transistors, no mundo da informática, são pequenos componentes elétricos que carregam eletricidade. Quer dizer, que, 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 basicamente ligam e desligam. Basicamente, se ocupa um exemplo, processador solar, basicamente, mapa de Transistors, tá ligado? Então, o que que acontece? Eu creio que essa habilidade será pra aumentar o dano elétrico, tá? Cara, porque tá aqui mesmo. Diz que os seus movimentos, é, Tricktypes são os mais potentes que qualquer outro utilizado pelos pokémons do tipo elétrico. Então, dá pra que que essa habilidade aqui pode ser um, tipo, um Adapt Tablet, ou aumenta em 50% o dano, já que eles nerfaram os terrenos. E o golpe dele é o Thunder Cage. O Thunder Cage prende os inimigos e faz com que eles tomem dano durante 4 ou 5 rodadas, impedindo que fujam ou que sejam trocados. Eu creio que esse golpe aqui deve ser igual o Magma Storm, tá? Eu creio que deve ser algo, tipo, 100 de power, 70% de acertar e dar trap no oponente. É muito interessante, porém, infelizmente, tudo tipo elétrico. Se ele não tiver uma coverage, eu chuto um Underused pra ele, mano. Porque, cara, parando pra pensar, tipo, vai, eu já vou abrir o showdown aqui com a Tier pra gente comentar. Se esse mão não tiver uma coverage, tá? É... Cara, vamos lá. Tem muita... É difícil pra gente falar de algo assim. Mas se ele for... Porque vamos lá, vamos pegar aqui um... Pelo padrão dos Regis, tá? Vou dar um exemplo. Regis. Regis tem uma boa coverage, tipo, Fox Blast, Ice Beam, Thunderbolt. O Regis Steel. Cadê Regis Steel? Tem, tipo, Quake, Flash Cam. Eles tem coverage. Então, eu creio que esse mão aqui terá uma coverage da hora. Se ele... Eu espero que não dê um golpe de gelo pra eles, senão vai ficar extremamente suportável. Sei lá, dá um golpe da hora. Tipo, vai, uma coverage elétrica e Fire. Algo assim, sabe? É... Porque é muito interessante. Um pokémon do tipo elétrico que bate forte em Data Trap, pode ser um... Pode alterar muito o Meta, a forma que os Mons são utilizados. Dá medo nos Water Types em geral. Porque Water Types é um... Tipo, Agoron, tipo, bastante bufado, podemos dizer assim. Um tipo que realmente tá predominando muito no Meta. A maioria... Cara, é difícil você... Tipo, com exceção de Pokémon, tipo, literalmente Pokémon 11, véi. Cara, olha a quantidade de Cloyster, Dracovish que foi banido. Nós temos o Keldio, nós temos o Pelipor, Seismitolde, o Toxapex, Crownont aqui no Yuubeli, Gairados, Primarina. Então, é uma quantidade absurda de pokémon, tipo, algo que realmente são bons, sabe? Então, eu acho que pode ser bem interessante, assim. Eu acho que vai depender muito da coisa. Se ele não tiver coverage, é um underused. Mas, ainda assim, vai depender também muito dos status. Eu creio que os status dele serão muito altos. E, mano, isso aqui com Specs, ou até mesmo com Scarf, pode bater forte. Pois bem, pra não se enrolar muito, vamos lá diretamente pro Regidragon. É, vamos lá. Dragon, Orba, o famoso Charizard. Que criaram o Charizard. Pois bem, é a mesma coisa do Regidragon. Que Regidragon pode utilizar Pokémon por movimentos dragões com maior potência do que outros Pokémons. Creio que a Dragon's Mall também vai ser tipo um adaptable, tipo Dragon. Só que esse aqui é diferente, Dragon Energy. Que quanto maior o HP, maior será o poder. Então, basicamente será um Water Spout ou Eruption. Então, eu creio que isso aqui, mano, vai depender muito da speed desse pokémon, cara. E eu espero que ele seja 880. Ou ele é muito lento, ou ele é muito rápido. Realmente é uma coisa que eu espero, tá? Porque a maioria dos Regis, se a gente for... É porque esses são Regis diferentes, mas que nem, por exemplo, Regis Steel, super lento. Regis de Gigas, é mais... O Regis de Rock, lento também. Regis de Steel, lento. Na verdade, todos os Regis tem a mesma... Todos os Regis tem a mesma speed. Então, se eles seguirem a mesma lógica, sabe? Então, vai ser muito interessante isso aqui, porque, mano... Bota um Specs nele, provavelmente a habilidade dele vai aumentar ainda mais o dano de Goblins do tipo Dragão. Bota ele no Trick Room, mano. E... Dragon Energy, Dragon Energy, Dragon Energy, mano. Até mesmo no VGC com o Trick Room, mano, o Stab Dragon boostado com 150 de Power, se for igual, tipo, a Ultra Spout. Cara, vai... Isso depende... Eu acho que chuta um... Mano, eu também chuta um Underused pra ele. Cara, R1 Underused, porque nessas Tears não tem uma quantidade muito elevada de Fadas, assim, sabe? E eu creio que, mano... Quase certeza que eu vou dar Flash Cannon pra ele. É difícil eles fazer um Dragão sem alguma Courage de Fada. Marchamp tem Poison Jeb, Raxrus tem Poison Jeb, Iron Head. O que mais? O... A Gudra tem Sludge Wave. Dragapult tem Iron Tail. Então, é difícil eles fazerem um Dragão sem Coverage. E... Realmente, espero que ele seja bem poderoso, mano. Porque eu acho que o... Com a combinação de Dragon com Boosts, realmente vai ser difícil entrar nesse Mon. Então, esses dois são os que eu tô mais animados. Porque eles são, tipo, puros. Mas eles tem cara de ser Wall Breakers, assim, sabe? Do menos é o que eles parecem. Pois bem, é... Vamos lá. Próximos... O Gigantamax eu não vou comentar, porque como meu canal é focado em Smogon. Então, basicamente, quase não uso Dinamax. Mas é legal, é legal, tipo, os golpes, assim, sabe? Principalmente o do Gigantamax Blastoise. Se eu não tô enganado, ele se etupa Hazards. Fazer, deixa eu ver. Gamax quer... Ah, não. Isso aqui é tipo um... É, é tipo um... É, qual o... O do Charizard. O Wildfire, alguma coisa assim. Vamos lá. Articulando o Zap dos Emoters. Vamos comentar que essas são as aves que eu tô mais animadas. Mano, muito animado. Muito, muito, muito animado. Pois bem, vamos lá. Articuno. Psychflying Ability Competitive. Cara, a tipagem é ok. Psychflying é o mesmo tipo que Lug, Exato, Sigilf. Vai ter que ver dos estados em gerais, porque é uma tipagem boa. Bem interessante. O Articuno tinha uma tipagem única, Iceflying. Que não era considerado uma das melhores. Mas ficou legal com Psychflying, mano. Principalmente porque se ele for, por exemplo, vai... Vamos pegar o Articuno aqui normal. Vamos supor o status dele. O Articuno tem 125 de Specha Death, 100 de defesa. Eu creio que Speed e HP eles não mudem. Pode ser que sim, mas... Vamos supor que esse Articuno tenha 125 de Specha Attack. Porque normalmente é isso que eles fazem. Eu vou dar um... Vou dar um... Um exemplo, né. Tipo, vai... O Person. Person normal. O Person normal tem 60... 70 de ataque, 65 de Specha Defense. O Person... Ah, mas esse aqui é Alola. O Galax não segue isso. O Galax, se não me engano, a maioria deles são os mesmos status. Não são do que os... Como os normais. Tô falando de Alola. Tô... Tô... Tô noiando, velho. Mas acho que muitos deles os status mudam. Se não me engano, o Easing... Ele continua com a mesma coisa? Não? É... O Easing continua com os mesmos status. Que é mais um... Rapidash. Rapidash continua a mesma coisa? Rapidash. Sim, Rapidash de Galar continua a mesma coisa. Corsola. Corsola também continua a mesma coisa? Não. Se a Corsola tá errada. A Corsola mora, tá ligado? Corsola Galar. Eu podia já ter visto ali, mas... Foda-se. Corsola. Corsola, se não me engano, continua a mesma coisa. É... Cara, pouca coisa que aumenta. Tipo, questão de 10 status que aumentou, tá ligado? Porque a Corsola tem uma evolução. Da Armani, então, eu sei que é a mesma coisa que eu já vi. Enfim, então... Seguindo as lógicas de todos os galáris que me aparecem aqui, sabe? Eu sei que é o Yamaha... Eu queria que eles tenham os mesmos status. Talvez eles façam... Pelo fato de ser lendárias, faz alguma troca. Tipo, sempre se vestido de espécie de ataque. Senão, ele ainda vai continuar... Cara, um Pokémon Psych-Type Bulk é bem interessante. Ele tem Competitive. Então, você consegue tacar ele em The Fogs e afins. E o golpe dele, o Freezing Glare, é um Pokémon Psych-Type Bulk. E o que pode congelar? Cara, se isso é... Isso aqui... Eu tenho duas opiniões. Ele vai ser aquele golpe de 70% de Power com 30% de chance de congelar, mano. Mano, se ele tiver 30% de chance de congelar, mano... Cara, isso aqui é um Overused. Fácil. Porque, mano, o Freezing é Broken. Todo mundo sabe que o Freezing é Broken. Apesar de que, pessoalmente falando, eu acho que o Freezing Glare vai ser 100% de Power e 10%. Que é o mais lógico que eles fazem. E coloca uma quantidade de PP baixa. Tipo, 8% de PP, 100% de Power... E 10% de chance da Freezing. Se não me engano, é o... Zero a hora que tem... Que é o PP abaixo. Porque a maioria desses golpes de assinatura, o PP deles é baixo. Não, o Zero a hora é 24. Eu acho que é o... É o... É o... Fichas Luenda. É 16 PP. Cara, qual que era o lendário que tinha um golpe... Acho que era o Ivelton. Que golpe de assinatura dele era baixo. Eu não tô lembrando. O Oblivion Wing, não. É 16, se eu não me engano. Oblivion... Oblivion Wing. Oblivion Wing... Whatever. Cara, eu realmente não lembro. Mas tem um lendário que o golpe dele é 8 de PP, velho. E é 100 de Power... Acho que é o Hitran com o Magma Storm? Eu acho que é o Hitran com o Magma Storm. É porque eu tenho que trocar a geração aqui. Calma aí. 27 Ubers, velho. Com o Magma Storm. Isso! 100 de Power... 8 de PP. Isso, eu tô confundindo com o Hitran. Mas pode ser, tipo... 100 de Power... 100% de Aceitar. E uns 16 de PP. Cara, mas eu realmente espero que isso aqui seja... 10% de Congelar, mano. Porque o Articone em si... Os status deles são bons. Combina isso com uma tipagem boa. Com uma habilidade boa. Combinação de Stabies. Ok, o Articone normal já prende o Hurricane. Se eu não tô errado, né, mano? Pera aí. Se eu não... Pera aí. Deixa eu colocar no meta da Net ou não? Porque aí você não tem problema. O Articone, ele aprende o Hurricane. Ele não aprende? Hurricane, isso. Sim, mano. Então, acho que, tipo... Mano. Freezing Glare, Hurricane, Roost, Substitute. Ou até mesmo 7 Specs, Scarf. Se eu não me engano, ele também aprende o Turn. Ou a Tonoyana. Sim, ele aprende o Turn. Então, cara. Isso aqui tem a chance de ser um ótimo Pokémon. Talvez nível Overwatch vai depender muito do golpe assinatório dele. Mas eu creio que, dependendo do status, ele pode ter um impacto forte no meta. Porque vai depender muito da Speed. Se a Speed eles aumentarem, por exemplo, é... Ele é um pouco... 295, por uma virulha de atual, é bom. Assim, sabe? A Speed é bastante coisa, né? Ainda mais que, mano... Esteve Psico em geral já é bom. Sabe? Agora, o que eu tô mais animado, cara? Os Galarian Zapdos. Velho. Esse irmão aqui vai ser muito da hora. Fight and Flying com a habilidade Defiant. Cara... Bysherp tem Defiant e é extremamente bom. Agora, combina um Pokémon do tipo lutador. O voador, que não toma dano de Stealth Rock. E não toma webs, essas coisas. É praticamente a tipagem do Halute. Halute já é um Pokémon bom. Obviamente, ele tem toda uma combinação de fatores pra ser bom. Como Lamborda, Emissor de Dense, Acrobatis e tudo mais. Mas, cara... Mano, lutadores em geral, os Pokémons ofensivos com Defiant são bons, cara. São bons. Realmente, eu curto muito a habilidade, porque você consegue contra-atacar coisas como... Intimidate. Intimidate, você consegue entrar em webs e ganhar ataques de graça, basicamente. Webs não, ele é flying. Mas, Intimidate, em geral, não funciona em você. E, cara, cada vez mais, isso vai virando tipo um... Como é que eu posso dizer? Uma corrente, cara. Porque, mano, o Landrus tá voltando. Só que, mano, é tanta coisa que Nerfaram o Intimidate, mano. Que, talvez, o Landrus, nessa geração, não seja tão usado, assim. Então, ok. O Landrus, por si só, é bom. Mas, cara... Intimidate é muita desvantagem, mano. Tem um monte de Mon que aumenta status. Tem Scrap. Tem um monte de coisa. Tem Oblivious. Um monte de habilidade que previne o Intimidate. Então, esse Mon aqui, com o Defiant, é maravilhoso, mano. Pressionando o Defog e impedindo o Intimidate. É um dos principais usos. Basicamente, o que acha engraçado é que... Na deck, por exemplo, aqui. Diz que ele parece com um relâmpago. Esse Pokémon esmaga os adversários com movimentos rápidos e pontapés ferozes. Utilizando suas pernas naturalmente fortes. Quando desce penhásicos e montanhas, oujo asas com movimentos ultra rápidos em zig-zag. Diz-se parecer um relâmpago. Com todas suas asas parecidas estar atrofiadas. E aparente ter uma fraca capacidade de voar. Então, isso aqui é basicamente um Dodril. É o Zapdos versão avestruz. O que é muito da hora, cara. Muito da hora mesmo. O que eu acho mais engraçado é porque a versão normal dos Zapdos countera os Zapdos Galarian. Então, se o Zapdos Galarian virar uma ameaça muito forte no meta, o pessoal vai começar a usar o Zapdos normal. Porque o Zapdos normal é Electrifying. Porque o golpe assinatura dele, o Thundrails Kick, faz com que... Permite abaixar a defesa do adversário. Então, ele é como se fosse um Fire Lash. E eu acredito que o Thundrails Kick vai ser 90 de Power com chance de abaixar a defesa. Ou ele vai ser um pouco mais fraco. Com 80 de Power. Tipo Fire Lash mesmo. 80 de Power e abaixando a defesa. Cara, imagina nisso. Com mão com Defiant. Que provavelmente vai ter um ataque bom. Tipo, eu chuto um 125. Porque eu realmente acho que eles vão trocar todos os status dos lendários, cara. Vão fazê-los mais ofensivos. Porque as versões originais, eles são relativamente defensivos. Eu creio que esse 125 de Special Attack vai pro ataque dele. E, mano, esses Zapdos aqui, mano. Cara, se esse mão não aprender Close Combat é uma injustiça. Mano, ele é um avesso. Mas, na verdade, ele não precisa de Close. Eu acho que vai depender, mano. Porque, às vezes, Close Combat, isso depende muito do meta. Na questão de rolls. Às vezes, Close Combat pode pegar rolls que o Thunderous Kick não pega. Às vezes, sei lá, um set de... Sei lá, mano. Um Choice Band com Close Combat. Thunderous Kick. Brave Bird, se ele aprender. Apesar de que o Brave Bird eu acho difícil. Porque ele não voa. Ele não voa. Mas, é... Stone Edge, sei lá. Poison Jab, alguma coisa assim. E o Turn. E o Turn também acha difícil. Mas, apesar de usar o Zapdos original, aprende. Cara, eu chuto que esse... Eu acho que, pelo menos, o Drill Pack ele aprende, mano. Dos Zapdos normal. Apesar de que eu não sei... É, o Drill Pack é ok, assim, sabe? Como Step-Full. É interessante como ele tem. Então, eu creio que ele terá o Thunderous Kick, Drill Pack com 125 de baixo ataque e... E o Turn e essas coisas, assim. Eu acho que Fire... Firefly tem uma tipagem muito complementar. O único tipo que realmente eu... Que eu lembro de cabeça é o Zapdos normal. Então, cara. Esse Moon realmente vai ter um impacto no meta. Vai ter porque, velho. Simplesmente o fato dele ir abaixando a defesa, defesa, defesa. Desse Step-Flying. Então... Cara, é simplesmente demais. Sério. Esse é o Moon que eu tô mais animado pra usar. E provavelmente será um dos primeiros que eu vou fazer vídeo dele, mano. Por fim, o Moltres é o que eu tô menos animado. É Dark Flying. É basicamente um Invertal. Com Berserk. Eu acho legal porque ele pode ser aquele set de Subaru. O set normal que o... O Moltres já utiliza com Substitute, Roast. E o golpe dele, o Fear Rath, ele faz com que flincham. Então, vamos lá. Voltando. O Moltres já é conhecido por ser... Bem ofensivo. Ele tem 125 de veste ataque. Tem um HP bom. Speed bom. Então, se eles fizerem um... Esse golpe. Deixa eu fechar aqui os lados. Tipo um Dark Pulse. 80 de Power e 30% de Flint, cara. E, mano... Esse Moon aqui... Eu já tô imaginando um set normal. Substitute, Roast. Pra aproveitar do Berserk. Uma combinação de... Dark Pulse. E... Sub-Rust. Dark Pulse. É, e o Recainer Slash. Acho que o Slash melhor, se for no caso de um Sub-Rust. E spamando o Berserker, Berserker. Então, acho que realmente pode ser interessante. O Zapdos, eu chuto um Overused fácil. O Articuno, entre o Underused e o Overused. Vai depender muito do Freezing Glare. E o Moltres também, mano. Acho que isso aqui vai ser uma versão... Nerfada do... The Veltal com The Fog. Taunt. Talvez no Coffee. Vai depender muito do status dele. Mano, com o Dark Pulse. Sub-Rust. Então, realmente, eu acho que essas avens podem entrar. Só sei que em Monotype, meu amigo... Monofline vai virar Deus, cara. Mano, eu tô louco pra usar Monofline. É capaz de virar um dos tipos mais fortes. Porque é muita coisa, mano. Fightin' Flying, Dark Flying, Psych Flying. Mano, vai ter Landrus com Ground Flying. Cara, eu tô muito animado, realmente, com esses monos novos que vão entrar, velho. Pois bem. E agora, vamos falar, por fim, do... Da Galar... Mano, eu adoro... Cara, realmente, eu tô muito animado, velho. Porque, mano, na boa... Eu adorei o Meg Slobro. Eu adorei o Galarinha Slobro, mano. Sério, ele é genial, mano. Ele é um Mega Man, velho. Mega Man, sabe? Mega Man, o jogo. E ele é... Primeiro Poison... Mano, vocês sabem que eu já tenho um amor especial com Pokémon do tipo Poison aqui no canal. Ó, sabe? O meu canal é focado em Poison. Então, mano... Eu vou falar... É que, infelizmente, a gente não tem acesso ao que a vida dele faz, que é o Quick Draw. Eu creio que dará algum tipo de priority pra golpes do tipo arma. É quebrado isso, mas... Eu creio que ele pode dar uma Raiden Habilite, que é o Regenerator. Porque, se eu não tô enganado... Deixa eu ver aqui. Galar. A maioria... Eu acho que todos os... São homens de Galar. Deixa eu ver. Calma aí. É o... Rap Dash. Eles têm habilidades parecidas, sabe, mano? Tipo, Passive, Flame Body. Todos os Galar tem, assim, sabe? Córsula... Córsula... Mas, apesar de que o Córsula tem Regenerator e a Córsula de Galar, não. Cara, se derem Regenerator pra esse Monk, cara... Não vai dar certo. Mas, eu realmente... Eu prefiro... Eu espero que... Quick Draw. Mas, eu acho difícil aí ter Regenerator. Ele realmente é pra se separar... Ele realmente é pra se separar do Slowbro normal. Essa tipagem é muito interessante, porque... Vamos lá. O Slowbro normal... É... Se ele... Vamos supor que ele aprenda... Coisas parecidas com... Vamos supor que o moveset de ataques psíquicos sejam o mesmo do Slowbro. Coisas como Iron Defense, Calm Mind, Psy Shock, Psyche, Slack Off. Esse tipo de golpes que são características do Slowbro, basicamente. Agora, mano. Imagina um Pokémon do tipo Poison, psíquico. Que pode rodar o set Iron Defense, Calm Mind, sem ter que rodar Ress. Porque ele é Poison. Ele não tem que temer... Tóxico. Porque, mano... Usando... Isso na geração 7. Usando o Mega Slowbro, o maior medo do Mega Slowbro é lá... Tóxico. Por isso que o set Iron Defense, Calm Mind, rodava Ress. Pra passar disso. E, cara... Ele não vai precisar fazer isso. Tudo bem. A tipagem dele não é tão boa, igual a do Slowbro normal. Porque Poison Psyche resiste o quê? Grass? Poison? Fightling vezes 4? Neutro... É... É... Neutro a Psyche. É fraco a Ground. É Ground, Dark, Ghost. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada. É Bug leva a Neutro. Psyche toma a Neutro. Que eu me lembrei é isso. É uma tipagem boa. Relativamente... O foda é ser fraco a Ground. Isso é o que fode, mano. Porque vai ter muito Pokémon do tipo Ground. Nindoking, Gashon, Pilandros. Voltando. Então, vai depender da habilidade dele com o Kingdraw. Se realmente... Porque o... O golpe... O golpe de assinatura dele é o Shellside Arm. Que é um Pokémon do tipo... É um golpe do tipo Veneno. Que basicamente provoca dano físico ou especial. Então, basicamente... Eu vou dar um exemplo. Vai. Vamos supor que você tá mais 6 de Calm Mind. Se o golpe acertar sempre vezes 6. Se o golpe fosse Special. Ia bater sempre na defesa Special de uma Chainsaw. Um exemplo. E você... Talvez vai. No mais 2, talvez você não conseguiria causar a Dunder. Só que esse golpe tem uma característica especial. Que ele sempre vai atacar no lado mais fraco do Pokémon. Então, contra uma Chainsaw. Esse vai ser um golpe especial. Mas que vai bater na defesa física. Tipo um Psy-Shock da vida. Então. Cara, eu tô imaginando. Cara, esse Mon. Talvez ele não seja tão pivô. Igual o Slowbro normal. Tipo. Pivô. Thunder Wave. Teleporte. Essas coisas. Mas, cara. Eu vejo o set de Setup Sweeper desse Slowbro. Supondo que ele aprenda os mesmos golpes. E nem... Eu vou pegar o Slowbro aqui pra... Exemplificar pra vocês. Cara. Mano. Eu só... Imagina esse set aqui. Calm Mind. E vai DP dos status. Mas eu creio que os status dele serão... Basicamente os mesmos do Slowbro. Eles não tem por que mudarem esses status. No caso do Slowbro normal. Mas eu creio que será algo tipo... Realmente o Darkman e Tangalara. Arrow Defense. Calm Mind. Slack Off. E esse golpe? Shell Side Armor. Tudo bem. Você não vai passar de Pokémons do tipo Steel. Você vai ter que ter um suporte a mais com eles. Mas... Ou... Na verdade... Você nem... Talvez você nem precise rodar o... O Slack Off. Você bota um Black Sludge, mano. Bota o Shell Side Armor e uma Kobish. Que eu creio que ele vai prender pelo... Um Flamethrower pelo menos. Assim, sabe mano. Então... Ou até mesmo, mano. Se você quiser ser só o Calm Mind. Que eu vejo tendo um ótimo. Tipo, você joga tudo na defesa física. Você topa Calm Mind e ganha uma partida. Entendeu? O que eu matei é realmente ele ser fraco a Ground. Coisa que o Slack Off. O Serial de Calm Mind Slower era muito bom justamente por isso. Porque ele checava Ground Types muito bem. Sabe? Mas eu creio que ele vai ter uma oportunidade. Pelo menos o método de Overuse. E principalmente se a brisade é... Realmente Quick Draw. Porque tá aqui. É... Quando isso acontece, a expressão fica mais agostada. Com uma velocidade de fazer inveja aos reflexos mais rápidos. Slower prepara o seu Sheldr e ele explora um líquido venenoso pela ponda do Sheldr. É... Eu sei que Slower não vai ser rápido. Porque na Dex diz que... Que... Vicka Bolt é rápido. E Vicka Bolt é lento para um caralho. Eu acho que realmente a brisadeira tem algo a ver com o Priority. De golpes de pistola. Tipo... O Shell sai de Armor mesmo. Não sei... Eu não sei o que é. Golpe de tiro. Eu não sei o que é considerado golpe de tiro. Mas é bem interessante esse mão. Talvez um... É porque eu vejo... Eu consigo ver ele mais pelo lado do Setup Sweeper, cara. Porque, mano... Pelo que eu vou fazer esse Poison Psychic... Eu não vejo ele pivoteando tanto, sabe? Porque, mano... Um Pokémon do tipo Água, ele já é bom por si só. A maioria dos tipos Água consegue pivotear. Toxapex. Os Lobro mesmo. A Lomomola. Eles só fazem o trabalho de entrar... Aguentar a porrada e pivotear. Esse mão aqui eu não acho que ele vai fazer essa função. Porque ele nem tem Regenerator pra começo de conversa. Então, eu acho que ele pode ser usado em Specs, talvez. Seja bem interessante. Pra simplesmente spamar uma habilidade com Kripple Dual. O set de Setup Sweeper que eu informei em Teleport com Toxic Defensive, né? Então, realmente, eu tô muito animado pro Slowbro Galar. E, realmente, eu creio que ele pode ser Overused. E, principalmente, usar ele em Monotype, mano. Como Setup Sweeper em Monotype. Cara, eu quero usar essa coisa Setup Sweeper. Ai, mano... Mas é, basicamente, o meu ponto de vista sobre o Slowbro. Então, basicamente, essas são todas as novidades relacionadas a Pokémons, tá? Deixa eu ver aqui se as habilidades eu já falei. Os ataques novos, tá? Antes de a gente entrar nos Pokémons, especificamente. Pois bem, vamos lá. Deixa eu ver aqui os novos. Cadê? Não ficou nenhum pra cima, não, né? Não. Os golpes novos que foram revelados, tá? Burning... Burning... Je... Je... Oh, rapaz, peraí. É... Je... 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 Burning Je... 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 Como fazer assim... Burn Jealous... Porque é Jealous, né? Burn Jealous Sai. Esse golpe... Deixa eu ver se tem alguma descrição mais branda, né, mano? É... Aqui. Deixa eu... Dá pra abrir isso aí, gente. Cria uma piscina que dá dano em todos os Pokémons. E efeito secundário que queima o oponente que tem um... Que tem um status aumentado. Isso aqui pode ser interessante, mas eu não vejo... Só se o poder dele... Tipo, o BP dele é muito alto, mas eu não acho que... Pelo menos em single será tanto usado. Isso aqui é mais pra doubles, que o Pokémon se setupa e você bate nos dois e ainda queima. Isso aqui em doubles realmente será muito da hora. É... O grassy slide... Faz com que o... Esse golpe dentro do grassy terrain seja a priority. Então... Dependendo se ele for um 90 de power, mano... Isso aqui na mão de... Mano, eu vejo um... Eu consigo ver alguns times de grassy terrain spam, assim, sabe, mano? Isso aqui na mão de um choice band de... Hilabum, por exemplo. Tapa o bulo. Cara, mano... Tapa o bulo, choice band, um de hammer com... Não, o de hammer não, mas... Vamos supor que isso aqui tenha 80 de pp, mano. Um choice band de horn ali, de um... Tapa o bulo já dói. Agora imagina... Eu realmente espero que isso aqui tenha um pp alto, mano. Pra fazer aqueles times de grassy offensive. Ou deixar, tipo, Tapa o bulo. E, mano... Hilabum... Crotos. É basicamente isso, véi. Que eu quero. Aqui são todos os golpes que eu falei, né? Que já foram... Que eu já comentei. Cara, eu realmente não consigo achar aquela leak, né? Eu vou pausar pra ver se eu acho a leak. Porque eu quero comentar cada golpe ali. Pra eu ter mais ou menos uma ideia do que eu acho que é. Só um instante. Pois bem, achei a lista aqui, tá, gente? Tá no site aqui. Pois bem, vamos lá. Tirando os golpes que eu já falei. Que é o Burning Jealousy e o Grass Slider. Mas vamos lá. Expanding Force. Esse aqui é claramente... Tem uma listinha, cara. Por que que eu fechei ela? Eu tava aqui na Smogon. Uma listinha com cada um do... Aqui. Expanding Force. Cara, isso aqui é muito óbvio que vai ser psíquico. Expanding Force, eu acho que esse era um golpe... Mais uma vez voltado pra VGC. Um golpe psíquico que, basicamente, é uma força expandindo. Que provavelmente atingirá dois alvos. E eu não consigo pensar em nada, assim, sabe? Tipo, força... E talvez aumente o Special Attack ou reduz algum... O Special Attack do... Das pessoas... Do... Que esse golpe de 75 de Power atinge em dois e reduz o Special Attack. Steel Roller será um golpe Steel? Isso aqui eu creio que será, mais uma vez, um golpe... De 90 de Power, assim, que... Não, não. Special que pode flinchar. Apesar de que Steel Roller... Tem nome de físico, né? Talvez um golpe de 110 de Power... Específico de algum bom que pode flinchar. Mano, é Steel Roller. Lembra de Stream Roller do... Scolipid, que também flint, sabe? Scale Shot. Scale Shot do tipo Bug. Cara... Hum... Esse Scale Shot... É porque é golpe de tiro, né? Então, acho que ele pode, basicamente, Scale Shot... Traduzindo, seria tiro de escama. Então, acho que ele pode ser um golpe... Basicamente... O BP, eu não... Eu assumo que todos esses golpes sejam fortes. Mas... Scale Shot me parece um golpe de 60 de Power... Que reduz esse pedido ao adversário. Sei lá, me lembra String Shot. Que dá dano, basicamente. Meteor Beam. Agora vai ser doido, mano. Meteor Beam é claramente... Meteoro, Pedra... Um golpe do tipo Pedra, mano. Então, eu creio que isso aqui será algo do tipo... Um golpe Special Bomb do tipo Rock... Que dá Recoil, sabe? Porque é um raio. Tipo... Ah, mas apesar de que ele pode ser... Tipo... É Steel Beam, acho que se não me engano... Que dá um puta de um dano, mas dá... Que seca 50% da vida. Ou algum tipo de Hyper Beam. Realmente, eu espero que seja algum golpe tipo... 120 de Power... Ou 140 de Power que ia... 140 não, isso é na quarta geração. 120 de Power que abaixa o Special Attack do usuário. Que seja um golpe do tipo Rock Special. Porque falta golpes do tipo... Eu acho que o golpe mais forte do tipo Pedra Special é Power Rock. Coitado de Power. Tá faltando aquele golpe forte, sabe? Grass Glide, já falei. Rising Voltage. Mano, tá muito na cara que provavelmente será algum golpe... Elétrico que aumenta o Special Attack ou o Speed. Sei lá, acho que um golpe de 70 de Power que aumenta o Speed. Porque Rising levanta, aumenta a voltagem, né? Ou o Special Attack, como eu falei. Terrain Pulse é golpe do tipo normal que vai ser um... Para cada um do Terrain, isso é... Pelo menos para mim, isso é relativamente bem óbvio. Na verdade, eu acho que tá ao contrário. Scale Shot tá com cara de ser dragão e Skeeter Smack bug. Eu vou assumir que Skeeter Smack seja bug. Então, para mim, vai ser um daqueles golpes tipo de... Tipo, 100 de Power, Skeeter Smack. Talvez um golpe de 80 de Power do tipo bug. Que pode flinchar, porque é Smack. Smack é tipo, você esmaga. Então, eu acho que a maioria dos golpes que esmagam, dá um flinch. Tipo... Smack? Tipo, eu imagino Smack, tipo... E também, tipo, Iron Head, Headbutts. Golpes que flincham, assim, sabe? E Scale Shot provavelmente será aqueles golpes merda do tipo dragão, sabe? Tipo, ah, 70 de Power, 70 de Clorace e reduz a speed, sabe? Ainda continuo com a mesma... Scale Shot algo me disse que reduz a speed, mano. Burn, Yellow, Sigh, Fire, a gente já falou. Lash Out, realmente do tipo Dark. O melhor dos golpes do tipo Dark, eles têm um efeito singular de prejudicar o oponente. Então, eu queria que o Lash Out, pode ser algum golpe assim, que... Do tipo Dark... É que Lash é som de... Me lembra Chicote. Porque Lash é tipo Fire Lash, que abaixa a defesa. Então, pra mim, eu acho que o Lash Out pode ser algum golpe... Realmente de... É... Do tipo Dark, que... 80 de Power, não 70 de Power, mas que abaixa tanto ataque, tanto Special Attack. Porque... Cara, algo me disse que é um golpe de Chicote, que dá uma dor intensa no adversário, abaixa nas defesas. Tipo, ou os ataques... Incapacitando o oponente. Realmente, golpes do Deepak, realmente tem um efeito secundário que sempre de prejudicar o oponente. Tipo, Knock Off, Remove Item. Tor, né? Torment é Fall Play, usa o ataque do adversário. Dark Pulse e Flint. Então, é basicamente isso. Poltergeist, do tipo Ghost, mano, esse golpe... Eu não tenho muito o que falar pra mim. Mano, é... Realmente é o único golpe que eu não... Tipo, Poltergeist, mano. Ah, pode ser Ghost, Knock Off, realmente. Ou pode ser um Thief, do tipo... Porque Poltergeist, pelo que eu me lembro, do filme mesmo. Tipo, ele é um espírito que invade a vida da pessoa, sabe, mano? Então, pra mim, sei lá, um Ghost, um... Um Knock Off, do tipo Ghost, ou até mesmo um Thief, do tipo Ghost, assim, sabe? Corrosive Gas, pra mim, vai ser um golpe veneno. É um golpe que, obviamente, Corrosive Gas, véi. O nome é óbvio. Obviamente, vai ser um... É... Cara, eu realmente, eu espero que seja um golpe do tipo... Tipo, tipo, um Toxic que funciona em tipo Steel, sabe? É... Eu realmente espero que não seja, tipo, um Poison Gas, que só aplica o Poison normal. Realmente, eu quero que seja um Toxic do tipo Steel. Obviamente, Celestial vai se fuder muito hard com isso. Mas eu acho que vai ser um golpe assim... Ou pode ser aquele golpe de 60 de Power, mas que atinge Pokémon do tipo Steel. E tem chance de envenenar. Pode ser também. Coaching, é do tipo Fighting. Pra mim, parece um golpe mais uma vez de doubles, que ele ensina algum golpe a algum Monk, que tá no moveset do usuário. Flip Turn, eu já comentei até mesmo no último vídeo. É o U-Turn do tipo Água. Triple Axel, parece um golpe de setup, mano. Eu acho que pode ser algum golpe que aumenta... Algum status específico do tipo Ice. Triple Axel, três status ao menos um tempo, mas exclusivos do Pokémon do tipo Ice. Dual Wing Beat, pra mim, parece um Dual Shop do tipo Flying. E Scorching Sandus, realmente eu creio que será um Scaldiador do tipo Ground. O que é muito interessante. Já pensou Ripaldon podendo queimar o oponente? Porque Scorching Sandus é basicamente areia quente. Então, muito óbvio que vai ser um golpe que vai dar um Burn e será do tipo Ground, sabe? Então... É basicamente isso. É, não tem muito o que falar. Acho que essas são as minhas opiniões sobre os golpes. Realmente, espero que esses golpes sejam fortes. E por fim, só pra gente fechar o vídeo, é porque saiu uma nova lista sobre novos monstros que vão voltar. Eu quero fazer a correção sobre alguns sets que eu comentei antes, porque eu esqueci que vários monstros podem aprender Dragon Dance e Body Press nessa geração. Então, começando, vamos lá. Cara, PoliRef. Eu vou passar bem rápido, mano. Mas vamos lá. PoliRef, Waterfighting, mano. Cara, isso aqui não é cheiro mais baixo, vai ser uma delícia em Rain Offense. Cara, ou em NU mesmo, sendo Defensive com Scaldi e Toxic. Cara, eu adoro PoliRef. E nessa geração, você vai perder, então, aquele Flip... 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 Flip Fly, please. Eu não sei falar. O Flip do caralho lá. É, aquele... Tipo, Toxic Scaldi Flip do caralho lá. E ele pivoteando, ou até mesmo na chuva, cara. Com Liquidation, Close Combat. Cara, eu tô muito amigado por PoliRef, cara. Talvez ele não vai ter um impacto, assim, mas na tiras mais baixas vai ter um impacto absurdo. Muito absurdo na tiras mais baixas. Magneton, cara, ele vai ter PoliPress. O Magneton aprende, então, ele pode drapar Felthorne. Eu esqueci do fato. Só que, eu creio que a maioria dos Magnetons... É... Ele aprende a Iron Defense? Sim, ele... Nossa, Iron Defense e PoliPress pode ser interessante. Deixa eu fazer um cálculo aqui. Porque eu quero... Ele vai continuar atrapando os Struitypes, com exceção do Scizor, que vai voltar. Mas ele consegue ganhar, se ele for Specs, ele ganha do 1 contra 1 do Scizor com Thunderbolt. Ou até mesmo dando Volt Switch. É... Magnezone. Substitute Z. Contra Felthorne. Ou eu... Tielich. Tira e coloca Iron... É... Body Press. Que vai ser o golpe dele. Cara, a defesa dele é alta. Só que, mano... Esse é o dano do Body Press no Felthorne. Por isso que eu li o... Se você tá assistindo esse vídeo, o cara que colocou o Body Press na lista... É ok, mano. Só que, mano... Realmente, pro Magnezone dar algum tipo de dano... Felthorne não pode ser... Defensivo físico. Só que... Cara, o Body Press... É tipo, mano... Cara, você fazer um set de... Mano, Specs Thunderbolt dá mais dano do que isso, cara. Na boa. Talvez um set vai de Substitute, Thunderbolt... É porque... Não, ou talvez... É porque com Substitute e Body Press, ele consegue passar por Lit Seed. Mas eu acho mais... Um set, sei lá... Tipo, de Iron Defense... Que ele ficando mais dois aí... É ok, né, mano? Mas é que, realmente... Ele vai prender Body Press, cara... Mas ainda assim, eu não vejo ele passando de Frothorne com Lit Seed... Os caralhos e tudo, mano. Que é muito baixo dano no Body Press. A menos que eu esteja fazendo algum cálculo errado, cara. Magnezone... Será que eu... Sei lá... É... Me passou pela minha cabeça. Magneton... Fast Electrum Z... Com Revival Light... E Body... Press... Ah, é mesmo uma bosta. Nem mesmo com Revival Light. Então... Mas é interessante que ele aprenda Body Press do Magnezone, cara. É interessante. Adiciona um nível de Trap muito interessante. Ainda mais porque o Scissor vai voltar. Mas esse Hector... Eu também acho muito interessante. É um monke... Será muito da hora em time só. Que se vai achar que ele é muito alto. E principalmente se ele aprender algum golpe novo, tipo... Que dá pra hoje no Grass Terrain. É da hora. Tangla... Ou seja... Mano... Tangrowth tá de volta, mano. Esse Tangrowth é do caralho, mano. Assalto Veste pivoteando. Ground Types. Mano... Tangla vai fazer a mesma coisa que o Dabrowth já fazia. Defensivo físico pra chegar aos Ground Types. Tipo Garchomp. Garchomp. Landros que tá sem Z-Move Flying agora. O Garchomp continua podendo passar. Porque ele tem Sorris Dense Poison Jab. Mas o Landros que agora ele tá sem Go Flying. E... Coisa... Pivoteando coisa no geral, mano. Mano... Eu tô louco pra usar um Tangla Sloan. E... Tornados, cara. Mano... Fazer um time full e a gente... Eu tô nessa porra. Vai tomar no cu. Kangaskhan... É... Kangaskhan... Não vejo... NU, velho. NU, RU. Esse aqui vai ser do caralho. Eu tô ansioso. Monotype nem tanto, mas... É... Exector em Monotype vai ser louco. Tanto... É... Monotype... Grass Soul. De... Um Sol com... Monotype Grass Soul. Vai ser da hora, mano. Storm Spinner. Tá melhor do que nunca. Porque a Rapid Spin aumenta Speed. Então ela pode rodar um set ofensivo. Spinar fica mais rápido. Ainda levar o oponente. Porque esse time é parte forte. Os sets defensivos com Recover também eu vejo aumentando. Porque a Speed dela é algo único. Ainda mais que o meta... É relativo... O meta de... Do UU é relativamente lento. Então... E até mesmo set ofensivo, cara. É muito... É... Realmente a Storm é outro mundo que vai retornar e vai ser do caramba, velho. Porque... Ela outspeeda... Ela consegue chegar coisas... Aqueles cores de... Toxapex, Extra Drill... O que mais? Ela tem o Thunderbolt por Cornite. Reflect Type eu não vejo muito, mas... Se ela sai choque, talvez... Tipo, vai... Rapid Spin, Sai Choque, Scout e Thunderbolt, no exemplo. Ou até de mesmo Rapid Spin, Recover, Scout e Sai Choque. É... Ele quer... Ela pode queimar de coisas como Corb Knight. E até mesmo passar da Clefable, talvez. Eu não sei se a Storm com Sai Choque passa de... Porque a Clefable atualmente é rodar... Ela rodam ela... Especial e Defensive, né, mano? Cadê? Quanto que será que eu arranco com o Sai Choque? Ou e o Teleport? Sai Choque? Ó, com Rocks. Mas isso aqui é Life Orb. Então, pra ela passar, realmente é só com Life Orb. Mas interessante. Realmente, Starman é o que vai ter um impacto também. E overuse de fácil. Fácil, fácil pra Starman. Taurus. Mano, Taurus... Eu tô ansioso, mano. Eu chuto um R.U. pra ele. Porque a Speed dele tá melhor. Então, nas Tiers mais baixas, ele vai autospidar. E ele tem um poder alto. Então, realmente... Eu não vejo ele ficando em Tiers mais baixas, tá? O... O Scyther também, que eu passei direto, mas... É que Scyther, pra mim, é um N.U. clássico, né, mano? Eu não lembro de nenhum golpe... Talvez o Technician com Dual B... Com o Dual... Com um golpe novo, o Flying. Aí sim, mano. Eu chuto um R.U. também, mano. Porque Technician com um golpe que bate de 40 de Power duas vezes... Ele vai ter, basicamente, se eu não me engano, um Stab... Brave Bird sem Recoil. Com Swords Dance. Isso supondo se o golpe for 40 de Power. Tipo, literalmente, Dual Shop. E Taurus, principalmente. Coverage, Poder e Speed. Basicamente isso. As aves eu já tinha comido. Ô, Azumar. Meu amigo, esse meta é pra você, mano. Cara... É o Sete Banded, cara. Mano, Banded Azumarill. Vai ser do caralho, bicho. Do caralho. Cara, é difícil. É... Ferro Torn. Eu vejo o Refusão, mas... Cara, eu vejo um meta que o Azumarill pode destruir, cara. Mano, Aslash. Banded Knock Off. E... Obviamente o Aslash tem um... King Shield, né, mano? Mas... No geral... Eu não vejo tanto o Azumarill com o King Shield. Agora a Quaget com o Cinderace. Com o X-Cadrill. Cara... Mano, o Rotom Hit, mano. Cara, eu não vejo isso aqui. Ou até mesmo o Sete Belly Drum. Com o Max Speed. Com uma cópia pra... Ferro Torn. Late Game Sweeper, tá ligado? Belly Drum vai ser do caralho, mano. Tudo bem que vai voltar tanto a Lele com o Psych Terrain. Mas... Cara, tá nerfado. Então, mano. Bender de Azumarill vai ser muito foda de entrar, velho. Sério. E a outra mão que eu tô muito animado. Politold. Ô, meu amigo. Finalmente fazendo a chuva acontecer nas tiras mais baixas. Apesar de que eu acho que vai ser banida as chuvas para as tiras mais baixas. Mas em Monotype é interessante. Porque você pode rodar Double Rain. Fazer um time Full Rain, basicamente. Slow King, é. Vai ser... Eu não tenho o que comentar sobre Slow King. É a mesma coisa das outras... De gerações, basicamente. Talvez isso seja errado, mas... É que eu não sei. Eu nunca usei tanto Slow King. Então eu não tenho muita experiência para falar dele. Ou visão, sabe? Scissor e Scarmory. Mano, Scissor é outro Monk. Vai ser do caralho. Porque a speed dele não é tão ruim. Então a maioria das walls ele consegue quebrar. Ou até mesmo aquele tipo... Swords Dense com Knock Off, Flash Slash. Bullet Punch em geral para as fadas, sabe? Cara, Scissor e Azumarill vai ser foda, bicho. Vai ser do caralho. Ele está com... Obviamente, graças ao Heavy Dereboots, Rotom Heat pode entrar mais fácil nele, né, mano? Só que... Knock Off no geral, mano. Saindo para aí dando Knock Off. Bullet Punch. Ou até mesmo... E o Torn. Bullet Punch. Super Power para Ferro Torn. E Knock Off, sabe? Então, Scissor é um Monk. Realmente, eu... Cara, eu anseio a volta dele por... E principalmente Monotype. Chega! Fuck! Rassal Duran. Vai pra puta que pariu, Rassal Duran. Volta, meu Scissor. Volta. Tanto pra Buggy, tanto pra Steel, cara. Um Scissor e Swords Dance Webs, mano. Vai ser foda demais. Vai ser sério. Eu não vejo adotar um Swords... Um Webs com Swords Dance Scissor. Tanto no Overlord, tanto no Monotype. Esse cara, mano, ele... Cara, na boa. Eu vejo o Corvinite... É porque o Corvinite, cara, faz mais coisas que a Skarmory. Eu posso estar falando muita bosta, mas eu não vejo o Skarmory... Cara, sendo tão utilizada a não ser em Hyper Offense. Porque ela tem Spikes. Aqueles leads. Stealth Rock, Spikes, Taunt, Explosion. Luxo, eu não lembro. É porque, mano, tudo que a Skarmory faz, o Corvinite já faz, mano. E eu creio... É porque o Corvinite acaba sendo mais bulky por causa do HP. Em ambos os lados, né? O Corvinite pode ser SPDF, pode ser defensivo, tem Pressure, tem Mirror Armor. Tem o Rust, tem Book Up, tem Defog, tem U-Turn. Então, realmente, Skarmory vai competir hard com o Corvinite. Vai ser uma luta muito interessante pra ver quem vai sobreviver. Meu voto é claramente pro Corvinite ser mais utilizado que a Skarmory. Já acontece isso no método da National Dex. Eu quase não vejo Skarmory no método da National Dex. Você vê mais o Corvinite. Até porque o Corvinite, ele tem mais ataque, né? Então, pouca coisa, mas faz diferença. Eu já falei... Ou... Em Tei, mano... Em Tei vai ter... Raikou vai ter Scout, outra coisa. Então, mano... Raikou vai ser do caralho, mano. Eu não sabia que ele ia aprender Scout. Então, mano... Overused pode ser um lugar interessante. Porque ele pode dar Calm Mind, tem Scout pra Ground Types. Coverage boa, elétrico, sabe, mano? E, basicamente, Pressure... Cara, vai ser foda o Raikou, velho. Vai ser foda, bicho. Em Tei ia aprender algum golpe que eu não me lembro agora, velho. Ele vai queimar com o Sacred Fire, mas se tinha algum golpe novo que ele ia aprender que eu não me lembro agora. É, realmente. Me desculpe. Explound. É, Tears mais baixas, Specs. É, Specs. Boom Burst. Mas... É... Explound, mano. Agron é da hora, mano. Mas, infelizmente, sem o Mega, eu não vejo ele sendo muito utilizado em Tears mais altas. Nem em Monotype, porque... Steel Rock é bem meh. Mas, nem o RU, ANU vai ser interessante. Lead, Choice Band, Head Smash ainda continua a mesma coisa. A Altaria, mano. A Altaria ganha alguma coisa que eu não me lembro agora, velho. Cara... É porque a Altaria é um Mon mais defen... Ah, Heavy Dairy Boots, porque ela é Flying, verdade. Cara, Defog, Rooster, Stabs e... Mano, a Altaria com a Heavy Dairy Boots, mano, pode ser um Mon muito interessante. E o Bell, muito interessante do André Dairy Boots, porque ela é um Bulk natural. Com o Heavy Dairy Boots, mano, vai ajudar muito e ela vai ficar com a longevidade muito maior. A Bissol, papel demais, não vejo ele tendo um impacto no meta. O Alren, se não me engano, eu já comentei. O Relicant Pair de espaço pro... Dredd não, não vejo por que utilizar... Dredd não é mais forte, mesmo tipagem, Swift Swing e golpes melhores. Talvez não Puzão, Nuzão da vida, assim, sabe? Os Regis, Latias, se eu me engano, esses... Ah, Lux Ray. Cara, Lux Ray vai depender dos golpes novos que ele aprender. Se ele aprender um golpe elétrico, físico, que... Eu não lembro se o... É, não se sabe. Se o golpe físico dele aumentar a Speed, ele pode ter um espaço no NU, assim, sabe? NU, RU, porque ele tem Guts, Flame Orb, sabe? Então, é um set que pode ser usado, mas vai depender muito do que ele vai entrar. Se não, vai continuar a mesma coisa, vai morrer no PU. Magnus, Wompton, Gralph, como foi a Pro 6. Hum, Electro-Warm, Magmotar. Eu acho que, por fim, é só, não é? É, Giratina é o... Oh, Crocodile. Oh, rapaz. Esse Mon aqui, infelizmente, ele vai sobrer do mesmo mal do Landros. Muita coisa vai ganhar imunidade, a Intimidate. Uma combinação de Ground e de... Os Golpes Dark, ele tem BD, mais uma vez, os Golpes Dark. Mas eu vejo um set ofensivo com Moxie. A Speed dele é boa, ele tem Town, Stealth of Rock. É, infelizmente, eu não vejo muito Intimidate como algo tão positivo, porque, mano, é sério, é muita coisa. Defiant, tem um monte de Competitive, Oblivious, Inner Focus e tem mais Mobility que previne Intimidate. Mas, ainda assim, no geral, eu vejo um bom Mon no Enderused, assim, sabe? Emolga, não vou comentar, porque Emolga... Emolga sucks. Foda-se. Cryogonal... Oh, Cryogonal é da hora, porque se eu não me engano, ele tá com a Aurora... E, mano, Aurora Veil, Rapid Spin, Heavy Dirty Boots, cara... Mano, um Mon que já tem Levitate, Imuniawebs e Spikes com Heavy Dirty Boots, Rapid Spin, Defog, Aurora Veil... Mano, o Cryogonal, mano... Ele vai ser um Avalug... Mano, eu tô muito positivo sobre o cara, eu chuto um Enderused pra ele, sério. Porque, mano, ele é defensivo, ele tem Recover... Vai ser, basicamente, o Avalug do Enderused ou do RU. No mínimo, RU pro Cryogonal, principalmente por causa do Heavy Dirty Boots. Tanto que o Avalug tava no PU, tá no Enderused, de graças a Deus do Heavy Dirty Boots. Menchal, Reckless... Menchal é da hora, tem uma speed boa... Infelizmente, eu sinto saudades daquele set Black & White com Rhyde and Power Race pra Londres. Mas, no geral, assim, Choice Band, Scarf... Enderused também, eu acho que o... O fato de não ter tantas fadas... Ajuda, assim, sabe? Principalmente o fato desse Reckless... Que bate muito forte... Dredgon... É, Rockers de estilos mais baixos... Bufalante... Aquele assalto vest daorão de PU... Com Reckless Stabs... Volcarona, se não me engano, já comentei... As aves... Ah, é dragão, gente... É, mano, dragão, gente... Tox Spikes... Cara, NU também, eu não vejo ele tendo muito espaço... Tem adaptável de parte forte, mas ele sofre, mano... Estilos são mais populares... As fadas... Talvez, NU, ele seja muito... Aquela mesma coisa... Specs... Quebrado nas tiras mais faixas... Porque adaptável de compras do Androégon... É broken... A Aurora... Vai continuar a mesma coisa... Eu acho que... Tears mais baixas também... Não tem... Não vejo por que usar em Monotype... Talvez aqueles leads com... Snow Warning, sabe? Rock'n'Roth... Lurantes... Essa mesma coisa... É porque... Alguns monstros eu evito comentar... Porque eles realmente vão continuar a mesma coisa... Sabe, mano? Pokémon usa... De tiras mais baixas, sabe? É... E os terrenos... Os terrenos sofrendo uns nerfs... Era 50%... Agora é 30%... O que pode prejudicar o Tapu Koko... Mas se eu não tô enganado... Ele aprende Close Combat... Que pode ajudar muito ele... Ao rodar assets físicos... De resto, eu acho que... O poder deles vai diminuir... Mas vai ser tipo... Aquela coisa... Aquela coisa dos Air Leites... Das habilidades de H... Tipo, Refrigerate, Air Leite... Que... Toma um Edson de dano... Mas ainda é boa, sabe? Principalmente... Tapa o bulo com o Grease Slide lá... O caralho Slide lá... Que tá no Priority... Então é essa rápida... Comentário... Desculpa se eu passei muito direto... Por algum Mon... É... Tentei tirar... Os Mons mais importantes... Que no meu Mon... Mudar o Meta, sabe? Então é isso... Esse vídeo ficou bem longo por sinal... Espero que vocês tenham assistido ele... Completo... Que eu falo de todos os Mons... E amanhã saiu um vídeo novo... Com esse timinho aqui... Top de Hillabum, Grass e Surge... Então é isso, galera... Espero que vocês tenham gostado... Gostou? Deixe o seu gostei... Ajuda demais... Não vai não crescer... Em mente a determinação... Comente alguma coisa embaixo... Você pode responder... Em todos os comentários de vocês... Vou ficando por aqui... E fiquem ligados... Aqui no Slug Bomber... Tenha um ótimo dia... Tchau... 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 Obrigado.